O primeiro gol da partida veio aos 24 minutos de jogo. O experiente Magrão coloca o Horizona na frente 1x0. Aos 34 minutos, ele o craque Adalberto deixa tudo igual 1x1. Mário aos 11 minutos do segundo tempo coloca o Paranavaí na frente 2x1. Aos 34 minutos, Janilson cruza ele Magrão. O experiente Mandrake Magrão de peixinho empata a partida em 2x2. Fim de jogo, Horizona jogando em casa com 2 gols de Magrão 2. Paranavaí também 2.